Há mais de um século, a Universidade Federal de Lavras representa uma rede diversificada de pessoas interligadas, com o objetivo de gerar conhecimento, inovação e o desenvolvimento da sociedade. Desde a sua criação em 1908 como Escola Agrícola de Lavras, depois Escola Superior de Agricultura de Lavras, a UFLA conquistou lugar de destaque no cenário nacional. Referência em diversas áreas do conhecimento é resultado do trabalho de gerações de estudantes, servidores e professores que têm se dedicado à instituição e à excelência do ensino, pesquisa e extensão. A construção coletiva do conhecimento, aliado ao compromisso social de contribuir para a qualidade de vida em seu entorno, destacaram a Universidade Federal de Lavras como uma das melhores instituições de educação superior do Brasil. Pioneira em ciências agrárias, a UFLA orgulha-se de ter sido responsável no desenvolvimento de novas cultivares, no desenvolvimento de maquinárias agrícolas e na inovação do serviço de extensão, com o lançamento de revistas técnico-científicas que fizeram história. Com o corpo docente qualificado e a coordenação de importantes projetos de pesquisa, a Universidade Federal de Lavras vem impulsionando o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e, em particular, do agronegócio brasileiro. Através da geração e difusão de informações e tecnologias, a UFLA se destaca em outras áreas e consolida-se como uma das instituições que mais contribui para a expansão da fronteira do conhecimento. Com a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica, a UFLA se prepara para a articulação entre a academia, o mercado e o governo, representando o tripé fundamental para inovações e tecnologias que vão subsidiar o progresso das gerações futuras. É por todas essas transformações que milhares de profissionais graduados, especializados e pós-graduados, atuantes em todo o Brasil e no exterior, orgulham-se por estampar em seus currículos a forte marca da Universidade Federal de Lavras. Na UFLA, o Programa do Governo Federal para a Expansão das Universidades, o REUNI, foi marcado não apenas pela ampliação física, como também pela melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e extensão por meio da contemplação de professores e técnicos administrativos. Com o projeto estruturante e ambiental, a Universidade deu um passo importante com a duplicação e a construção de novos acessos ao campus, avenidas e prédios, a reforma e ampliação do alojamento estudantil, novo restaurante universitário, a criação de áreas de convivência, nova iluminação e a instalação de posto policial em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais. A UFLA não para de crescer. A instituição está atenta às novas tecnologias de comunicação e à interação entre departamentos e áreas do conhecimento. Essa articulação inclui a formação e capacitação de novos professores que norteiam o ensino de qualidade em todos os seus níveis. Para acompanhar essa nova dinâmica, a Biblioteca Universitária conta com mais de 300 mil volumes e diversas bases de dados para consultas avançadas. Disponibiliza computadores portáteis para empréstimo aos estudantes, além de oferecer treinamento para que as informações sejam amplamente aproveitadas. Também cresce o número de cursos e de oportunidades de graduação no período noturno, com a inclusão de estudantes que estavam fora da academia. Na pós-graduação, a UFLA oferece cursos de mestrado e de doutorado com qualificação presente na CAPES, além de cursos de especialização à distância, que ampliam o acesso à capacitação de estudantes de todos os estados brasileiros e também de outros países, atendendo a demanda da sociedade para qualificação com perfil empreendedor e mercadológico. O resultado desse investimento pode ser visualizado na formação de profissionais qualificados, no crescimento das publicações técnico-científicas e no incentivo constante para docentes, discentes ou técnicos administrativos. Universidade Federal de Lavras. Há mais de 100 anos transformando sonhos em realidade. Universidade Federal de Lavras. 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 Universidade Federal de Lavras.